O concurso da Assembleia Legislativa do Tocantins provavelmente vai ser um dos próximos concursos que vai sair. Quais matérias que eu tenho que estudar para esse concurso público? Nesse vídeo eu vou trazer para você o que eu faria se eu estivesse estudando para esse concurso público da Assembleia Legislativa. Antes da gente começar a trocar essa ideia, não se esqueça de contribuir para o crescimento aqui do canal, deixando o seu like, se inscrevendo, ativando as notificações, beleza? É muito importante a sua participação para o crescimento do canal aqui na plataforma. Te confesso que foi muito difícil fazer esse levantamento, porque o concurso público da Assembleia é um concurso público antigo. E quando a gente busca essas informações é um pouco difícil de consolidar. Então eu vou trazer aqui para você um levantamento que eu fiz e a partir desse levantamento, com base na minha opinião, nas minhas convicções, eu vou trazer para você o que eu faria se eu quisesse logo começar a estudar para esse concurso público antes de sair o edital, porque a gente sabe que a melhor forma de começar a estudar para esse concurso público é antes de sair o edital. Beleza? Então me acompanha aqui na tela do meu computador para você poder compreender tudo isso que eu vou trazer para você. Bom, eu estou aqui com o documento do ORD, que eu elaborei, aí eu fiz uma pesquisa, ó. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 2022, Banca Fumar, que isso aqui é o cargo de policial legislativo. Mas eu fui lá e peguei as matérias básicas, né? O que caiu? Português, noções de direito constitucional, administrativos humanos, penal, processo penal, lei geral de proteção de dados, e prerrogativas parlamentares, né? Que são ali aquelas prerrogativas dos parlamentares, imunidades previstas na Constituição, enfim. Que a gente sabe ali que tem dentro de direito constitucional. RLM e primeiros socorros. Já na Assembleia Legislativa do Maranhão, em 2023, feito pela FGV, o cargo de assistente legislativo teve português, em legislação cobrou regimento e teve também informática. Agora, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, em 2022, a banca foi a OCP. Português, Matemática e Raciocinológico, História do Rio Grande do Norte, Legislação Institucional, que foi Regimento Interno e Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, foram as matérias que caíram. Olha só o que caiu na RTO 2016, feito pela Banca Fum Rio. Português e Regimento Interno foram as matérias básicas. Nesse concurso aqui, o que nós conseguimos observar? É que a gente teve uma maior cobrança nas matérias específicas ali, de cada cargo. Beleza? Então, isso vai depender muito do tipo de cargo que você quer fazer, e isso é tranquilo para você selecionar e continuar estudando. Agora, veja bem as matérias que eu percebi na Assembleia do Tocantins, em 2005, pela CES Grand Rio. Português, Matemática e Estatuto dos Servidores, Geografia e História, Informática e Legislação Institucional, que é o Regimento. Agora, mais uma Assembleia aqui, em 2022, pela FCC, para a gente poder comparar. Português, Raciocinológico e Matemática e Geografia e História. Eu trouxe também aqui o que aconteceu no concurso da Câmara de Palmas, que é Português, Raciocinológico, Informática, Geografia e História, Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores, o PCCR e o Regimento e a Estrutura Organizacional. A legislação que fala da estrutura organizacional da Câmara de Palmas e o PCCR ao plano de cargos, carreiras e salários. Agora, olha só o que acontece. Aqui eu trouxe uma expectativa do que eu estudaria para o concurso público da Assembleia Legislativa do Tocantins, com base na minha experiência. Então, olhando esses editais, tudo me indica que em português, claro, sempre vai cair. Então, em português você pode estudar de olho fechado, não tem problema nenhum. Informática, eu acho que é uma matéria que tem grande chance de cair, primeiro. Porque a gente está falando aí de uma casa que a atividade é iminentemente ligada à área de informática. Hoje a gente tem um sistema de processo legislativo e muita coisa que acontece ali na casa está interligada a isso. Raciocinológico e matemático, tá bom? Estudaria sim, né? Porque eu também não perderia, é uma matéria que cai em bastante concurso, e não estudaria matemática. Esperaria pelo edital para ver se eu teria que estudar matemática. Geografia e História, com certeza, porque agora existe até uma lei falando que tem que ter questões dessa matéria. Então, eu estudaria tranquilamente. Eu estudaria a Constituição do Estado do Tocantins e daria ênfase em processo legislativo, tá bom? Porque é a atividade da casa, né? A atividade ali, a natureza da casa, ela existe para isso. Para que o legislativo exerça a sua função típica legiferante, né? Sua função típica de legislar. Regimento interno também, e regimento interno também daria ênfase no processo legislativo. Quando eu falo da ênfase, eu não estou falando em negligenciar as outras partes. Eu estou falando em focar, certo? Estatuto dos Servidores, 18-18, estudaria com certeza. Estudaria, sim, Direito Constitucional, dando ênfase na parte de processo legislativo. E Direito Administrativo também, tranquilo? Veja bem, como é que eu, basicamente, estudaria essas matérias? Eu poderia fazer um estudo por ciclo, certo? Onde eu estabeleceria uma ordem das matérias. A ordem que vocês estão vendo aqui, que eu estabeleci, foi essa. Foi essa aqui. A única coisa que eu faria aqui seria acrescentar mais uma matéria no final do ciclo. Para ficar mais organizada ainda, para que isso aqui fique mais organizado ainda, eu colocaria Administrativo aqui. Eu já explico para vocês, né, como é que funcionaria essa minha forma de pensar e por que que eu estudaria dessa forma. Existe uma grande chance da banca ser o Sebrasp, beleza? Só que pode ser que a gente não encontre todas as questões que a gente precise no Sebrasp, dependendo da matéria que a gente vai estudar. Então, olha só. Estudaria português, tá? Resolvendo questões, beleza? Se você já é um concurseiro que já vem estudando, se você é uma pessoa que não está fazendo sua primeira prova, eu acho que focar em resolução de questões ela resolveria, tá? E eu acho que junto com essa resolução de questões, você também poderia incrementar bastante revisões aqui dessa matéria, que aí teu estudo ia ficar um estudo bem potencializado, um estudo bem profissional. Eu faria questões a princípio do Sebrasp, se eu precisasse, depois eu faria da FCC. Mas aí seria bem difícil esgotar o Sebrasp, porque o Sebrasp a gente sabe que tem muitas questões, por isso, inclusive, eu estou indicando aqui para vocês a utilização dessa banca para a resolução de questões. E também porque o professor Delgado me falou que ele tem alguma informação lá que provavelmente vai ser Sebrasp. Informática. Leria um resumo, tranquilo, já partiria para a resolução de questões, mesmo esquema da escolha da banca, fazendo bastante revisão. Raciocínio lógico, leria um resumo também, faria questões e bastante revisões. Geografia e História, leria um resumo, só que aqui eu não faria questões de uma banca ou outra, eu faria todas as questões disponíveis no mercado. Constituição do Tocantins, leria a Lei Seca e faria questões e revisão. Regimento Interno, mesma coisa, leria a Lei Seca, faria questões e revisão. Estatuto dos Servidores, leria a Lei Seca, faria questões e revisão. A maior vacila é pegar a aula aqui, para essas matérias, você ir para o cursinho, gastar tempo com essas matérias. Não, a Lei Seca já resolve ali, seria muito interessante. No máximo, aula de resolução de questões. Constitucional e Administrativo, leria os resumos, faria questões, e faria bastante revisão. Só que daqui, nesse esquema, eu tenho que tirar Administrativo daqui, porque ele ficou aqui. Estou seguindo o meu ciclo aqui, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9. Chegava no dia 9, eu recomeçava o meu ciclo desde o começo, e assim, eu ia tocando até o dia da prova. E aqui, pessoal, o que acontece nesse nosso esquema que eu estou trazendo aqui para vocês? Isso aqui é um esquema para você poder estudar as matérias básicas, porque pode ser que o teu cargo exija as matérias específicas. Poxa, se você vai querer prestar consultor legislativo, consultor legislativo, né, e tipo advogado, certo? Vamos dizer que tem um cargo advogado ou um cargo jurídico. É óbvio que você vai ter que estudar penal, processo penal, civil, processo civil, né? É óbvio que isso vai cair, ainda pode cair tributário, outra, etc. Se você vai fazer, por exemplo, para assistente administrativo, assistente administrativo, provavelmente você vai ter que estudar noções de recursos humanos, administração de materiais, administração financeira orçamentária e tudo aquilo que envolve essa parte do cargo de assistente administrativo. Se você vai fazer para a área de enfermagem, você vai ter que estudar as questões referentes à área de enfermagem, porque isso aqui que eu trouxe para você é só uma visão da parte básica, mas você já não perde por fazer isso, porque são matérias que caem praticamente em todos os concursos do Tocantins, com exceção de regimento interno. Então é bem tranquilo você incrementar um tipo de cronograma focando em um tipo de concurso desse, uma vez que você pode conciliar com vários outros concursos, porque português, informática, raciocínio lógico, geografia e história, a Estatuto dos Servidores Constituição do Estado do Tocantins, Constitucional e Administrativo vai estar presente em vários concursos. Se eu fosse fazer para policial legislativo, sinceramente, eu tenho bastante dúvidas no que eu teria que estudar. Duas matérias que poderiam entrar aqui seriam Penal e Processo Penal, Penal e Processo Penal, que são matérias que estão sempre presentes em cargos de carreira policial e não estudariam outras matérias enquanto não saísse o edital. Mas com essas matérias básicas aqui, você já pode começar a estudar, inclusive, eu duvido que você finalize essas matérias antes de sair o edital. Então, você pode começar a estudar tranquilamente, saiu o edital, você vai lá e faz as suas devidas adequações. Para você que vai fazer o concurso público da Assembleia e deseja ter essa remuneração extraordinária, eu preparei um curso completo de Regimento Interno. A gente sabe que Regimento Interno é uma das matérias que mais caem em concursos públicos da área legislativa e por isso eu estou trazendo esse curso para você. Essa aqui é a área do aluno, onde você vai ter aqui a fase onde você começa por aqui, os seus materiais para baixar e você vai ter aqui acesso à teoria, vai ter acesso também às questões, você também vai ter acesso aos materiais para baixar e você também vai ter acesso ao Regimento da Assembleia Legislativa do Tocantins em áudio. Dá uma olhadinha aqui em como é que está ficando esses materiais. Esse aqui é o Regimento Interno esquematizado, daquele jeito que você gosta, coloridinho, organizadinho para facilitar seus estudos. Olha só, cheio de esquema, cheio de tabela, daquela forma que você sabe que eu organizo os materiais para você poder aprender direitinho. Por exemplo, olha só, sanção expressa, sanção tácita, então isso aqui vem separando para você poder compreender de forma tranquila, de forma simples, de forma objetiva. Tem também o material com as questões, que você recebe aqui várias questões. Atualmente, o curso já conta com mais de 100 questões, tá? E tem um gabarito na sequência e no final as questões comentadas para você compreender o porquê que tá certo, compreender porquê que tá errado. Além disso, você vai ter aula comigo de regimento interno, resolvendo cada uma dessas questões, te explicando porquê que elas estão certas e o porquê que elas estão erradas. Você também vai ter acesso ao cronograma de estudos da lei seca, com metas por artigos para você fazer uma, duas, três leituras, pelo menos, porque a gente sabe o tanto que é importante ler a lei seca, então ele vai te guiar nos seus estudos para você não se perder na leitura da legislação. Também o caderno de estudos da lei seca para você poder estudar e fazer suas anotações. Então, tá vendo? Aqui a gente vai ter a legislação e do lado um espaço aqui de três centímetros para você fazer suas anotações, anotar as pegadinhas das provas, anotar os esquemas para facilitar o seu entendimento. Sem dizer que a gente já tem vários áudios aqui, né? Sobre o regimento, olha só. Para você poder escutar em qualquer lugar e te dar praticidade na sua memorização. Mas, Jorge, como é que eu faço para adquirir esse material? Bom, é muito fácil. No dia 18 eu vou lançar esse material. Para você poder receber o link de compra, você tem que estar dentro desse grupo do WhatsApp. Eu deixei o link aqui na descrição, então o que você vai fazer? você vai clicar aqui nesse link, vai entrar no grupo do WhatsApp, vai esperar lá no dia 18 porque lá eu vou disponibilizar o link de compra desse material. Um abraço e até os nossos próximos vídeos.